O produto de limpeza da Casa do Sabão para tudo ficar mais bom. Olha o produto de limpeza, sabonete de excelente qualidade, detergente para lavar louça, nós temos shampoo automotivo com cera, nós temos sabonete líquido hidratante, é o produto da Casa do Sabão para tudo ficar mais bom. Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Por que que hoje eu cheguei aqui oferecendo esses produtos, sabonete líquidos e etc, etc? Sabia que todos nós sabemos que estamos no meio de uma crise, no meio de uma pandemia. Se você ficar sentado, lamentando pela situação, lamentando pelo acontecido, vai resolver? Sim ou não? Não vai resolver, não é verdade? Se for resolver para você, você ficar sentado, aí conversando com o vizinho, reclamando da situação, falando que o culpado é o governo, não, que o culpado é o prefeito, não, o culpado é o fulano, é o Bertano, o culpado é a China e é o chinês, se for resolver, tudo bem, você pode continuar. Agora, se não for resolver, faz o seguinte, meu irmão, meu amigo, minha irmã, ó, regaça as mangas e pé na estrada, regaça as mangas e pé na estrada. Sabia? Eu não estou falando isso para me esnobar, não. Sabia que eu nunca tive problema de desemprego desde os meus oito anos de idade? Nunca tive problema com desemprego. Sabe por quê? Porque eu já engraxei sapato, eu já vendi picolé, eu já vendi alface na bacia de alumínio na cabeça, eu já vendi banana, já vendi laranja, já vendi de tudo nessa vida. Nunca tive problema de desemprego e não tenho até hoje, nunca vou ter. Teve um dos nossos alunos, passou uma experiência que aconteceu com ele, que eu quero falar para você que está aí, né, você que está aí às vezes sem trabalhar, sem ter uma renda, quer explicar algo para você. Ó, ele com cinco produtos, com cinco produtos, cinco tipos de produtos que ele aprendeu a fazer conosco, com o nosso curso, ontem, ele começou comigo ontem, ele tinha feito até mais ou menos umas três horas da tarde quando ele falou comigo, ele saiu bem cedo da casa dele, colocou tudo dentro do porta-malas do carro, olha a estratégia que ele usou, eu achei fantástico, eu já fiz isso também. Fiz isso vendendo telha, eu e minha esposa, nós fizemos isso vendendo telha, telha para cobrir casa, eu e minha esposa. Ele usou essa estratégia, eu achei fantástico. Ele parava o carro em uma esquina, em uma encruzilhada, certo? Ali ele parava o carro, o que ele fazia? Colocava os cinco tipos de produto numa caixinha, uma caixinha de papelão como essa aqui, e ele ia nos quatro quarteirão, fazia um X, ele ia para lá e ia para cá, fazendo os quatro quarteirão, batendo de porta em porta, fazendo isso aqui, e oferecendo o seu produto. Sabe quanto que ele tinha vendido? Vendido de manhã até umas três horas da tarde? R$570,00, ele tinha vendido em um único meio dia de serviço, praticamente, meio dia um pouquinho mais. Ele tinha vendido R$570,00. Agora eu falo para você, tem pessoas aí lamentando, e correndo atrás para arrumar um emprego, ganhando um salário mínimo, um salário e meio. Se ele vende R$500,00 por dia, vamos tirar o custo dele, porque o nosso produto que a gente ensina a fazer, normalmente é, você tem 50% de gasto, 50% de lucro. Vamos dizer que dos R$500,00, sobra para ele por dia R$250,00 livre. R$250,00 fica sem despesa. Jogando um dia pelo outro, ele vendeu mais de R$500,00, mas vamos jogar um dia pelo outro, vamos ver o dia que ele venda menos. Essa estratégia dele de venda, ele vai vender isso todo dia, até mais. E outra, não vai gastar muita gasolina não, porque ele para em uma esquina, e ele faz quatro quarteirão. Para em outra esquina, faz mais quatro quarteirão. Ele ganha R$250,00 por dia livre, imagina quanto que ele não vai estar tirando por mês. Faz a sua conta aí, ele pode folgar os domingos, então vai dar 26 dias de trabalho. Faz a sua conta, 26 dias vezes R$250,00. E tem pessoa lamentando aí para ganhar um salário mínimo. Levanta dessa cadeira, chacoalhe a poeira. Até rimou, né? Levanta da cadeira, chacoalhe a poeira, vai vender banana, vai vender laranja, vai vender produto de limpeza. Faça alguma coisa, não fica aí sentado lamentando que o dinheiro não vai cair do céu na sua cabeça, não vai acontecer isso. A crise está aí, mas você é mais forte do que a crise. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Cinco produtos. Ele falou para mim que estava vendendo detergente, eu não sei qual foi que ele vendeu, se foi o de limão, qual foi se foi o neutro. Ele falou que vendeu detergente, ele vendeu sabonete líquido, ele vendeu essa pasta de brilho e alumínio, ele vendeu cloro e água sanitária. cinco tipos de produto. Ele vendeu esse aí por dia. Não é para você trabalhar com muita coisa não, poucos produtos. Parte, vai em cima, vai avante. Deus vai te abençoar e você vai conseguir. Fique com Deus e até o próximo vídeo.